...posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Ofício do Ministério do Transporte, mostrando informações relativas ao requerimento 1.165 de autoria do deputado Alé Pimentel. Ofício da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento 1.763, de 2023. 1.997, autoriza o deputado, informando que as escalas das unidades subordinadas à oitava região da PM foram confeccionadas e inseridas no sistema K de escala e publicadas com antecedência mínima de sete dias antes do término de cada mês, e que o controle de carga horária também segue o padrão da norma, ocorrendo a devida compensação quando os militares cedem a carga horária mensal. Requerimento 2.134, autoriza o deputado, informando que tem enviado todos os esforços junto ao governo do Estado, com vista a manter o diário, tanto sobre a política remuneratória. A presidência solicita cópia desses dois requerimentos. Resposta, 1.997 e 2.134. Ofício da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 1.764, de autoriza o deputado, informando sobre a realização de campanhas permanentes de educação de trânsito. Ofício, requerimento 1.765, de autoriza o deputado, informando que, sobre a vigência de três contratos exclusivos para o entendimento de demanda de manutenção de nove implantações de sinalização vertical no município de Belo Horizonte. Ofício, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 2.134, de autoriza o deputado, informando que o pedido de providência para que o titular do órgão se empenhe o máximo para viabilizar a recomposição das pedras funcionárias dos servidores não é de competência sua pasta. Não é? Não é da competência do secretário, então? É isso, quero cópia dessa resposta. 2.149, de autoriza o deputado, informando que a sexta e última etapa do concurso é o curso de formação técnico-profissional. Ofício da Polícia Civil, essa informação é relativamente ao requerimento. 2.152, de autoriza o deputado, informando que a instituição utilizou uma viatura para Tiradentes, contudo, o delegado titular da unidade manifestou pelo não recebimento do veículo. Assim, informou que a demanda foi encaminhada para assessoria e planejamento. 2.153, de autoriza o deputado, de autoriza o deputado do Ordemão, informando sobre a demanda da região de Sertagoas. 2.447, de autoriza o deputado delegado Cristiano Xavier, informando que no momento a instituição não dispõe de veículo. E-mails pelo portal Fálicas Comissões. O senhor Danilo Ovelino da Silva, solicitando informações sobre o mandamento dos PLC-64, o senhor Geraldo, encaminhando o seu inconformismo com a falta de recomposição, salarial dos servidores de segurança pública e afirmando sua confiança nos deputados representantes da classe na Assembleia. O senhor Ebert Milquias de Soares, encaminhando com sua insatisfação com o trabalho da Polícia Civil no município de Patinga. O presidente acusa de receber as seguintes proporções, das quais designou como relator dos deputados mencionados entre parênteses. Projeto de lei nº 311, segundo turno, e nº 914, em turno único, deputado Eduardo Zevedo. Projeto de lei nº 78, segundo turno, 53, no primeiro turno, e 434, 2023, no primeiro turno, avocando a relatoria. Deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreendo discussão e votação de pareceres sobre proporções da comissão. Projeto de lei nº 78, em segundo turno, de autoria da deputada Marli Ribeiro, que acrescenta o paráfro 5º ao artigo 39 da lei nº 11.404. Na qualidade relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. De autoria da deputada Marli Ribeiro, o projeto de lei epíquico visa acrescentar o paráfro 5º ao artigo 39 da lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução penal. Conclusão, em fase do exposto, opinião pela aprovação do projeto de lei nº 78, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Em discussão, pareceres, cessa a discussão, em votação, pareceres, senhores deputados, e a deputada, que aprova, permaneça como se encontra, aprová. A presidência retira o projeto de lei nº 3.684, de 2023, e... Retira de pauta por não atender os pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 3.684, em turno único, institui o âmbito do Estado da Polícia Estadual de Prevenção e Combate a furos de roubo de cabos, fios metálicos, fibras, óticas, geradores, baterias, geradores, baterias, transformadores. Segurança Pública e Administração Pública. A primeira delas, em sua análise preliminar, concluiu pela justiça de constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Em cumprimento o disposto do artigo 173, o regime interno foi anexado à proposição por semelhante objeto, o projeto de lei nº 3.677, de autoria do deputado John Leite. Cabe agora a essa comissão emitir o parecer sobre o método da proposição. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.684, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. A Assembleia Legislativa e Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica sujeito à penalidade administrativa prevista nessa lei, pessoa física ou jurídica, que adquirir, distribuir, armazenar, estocar, aportar, transportar, vender ou expor à venda, vender, reciclar, trocar, usar matéria-prima ou compactar materiais metálicos que sejam produtos de crime. A assombração do santo está aqui também, né? Parado primeiro. Para fins dessa lei, considera-se material metálico, os fios de cobre, de alumínio, a fibra ótica utilizada para transmissão e sinais de áudio, vídeo e dados, os geradores, as baterias, transformadores, as placas e similares. As penalidades previstas nessa lei também aplicam-se aos estabelecimentos que explorem a atividade econômica de ferro velho, de sucata ou de reciclagem e recuperação de materiais metais e que deixem de emitir nota fiscal nos termos da legislação vigente, quando dá comercialização regular dos materiais citados no CAPT. Artigo 2º. São penalidades aplicáveis às pessoas que se referem ao artigo 1º. Multa a ser fixada conforme definido em regulamento em montante não inferior a 10 mil e não superior a 10 milhões de vezes o valor... ... ... Artigo 2º. São penalidades aplicáveis à pessoa que se refere ao artigo 1º. 1. Multa a ser fixada conforme definido em regulamento em montante não inferior a 1 mil e não superior a 10 mil vezes o valor da unidade fiscal de Minas Gerais ou FEM. 2. Cancelamento da inscrição do cadastro contribuindo ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. 1. Parágrafo 1º. A penalidade prevista no inciso 1º poderá ser aplicada também aos sócios da pessoa jurídica, quando comprovada a sua participação nas situações previstas no artigo 1º. 2. Parágrafo 2º. As penalidades previstas nesse artigo poderão ser aplicadas cumulativamente conforme a gravidade do evento. 3. A aplicação das penalidades que se trata dessa lei será procedida de processo administrativo que assegure a pessoa física ou jurídica enquadrada em situações previstas no artigo 1º. o contraditório e a ampla defesa. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, pode ser? Incerça a discussão. Em votação, pode ser? Senhores deputados, com a prova, permaneço com 5 anos. Aprovado. Acabou, Flávio? O projeto acabou, né? Ué. Projeto de lei 434-2023, em turno 1, que altera a lei 12.971 de 1998, torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 434. Conclusão. Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do projeto de lei 434-2023 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, pode ser? Incerça a discussão. Em votação, pode ser? Senhores deputados, senhoras deputadas, que a prova permaneça com 5 anos. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreenda a discussão e a votação de proporções de perspicuação do plenário. Projeto de lei 914-2023, em turno 1, de autoridade do deputado Alencar de Silveira Júnior, que declara utilidade pública, o Conselho de Segurança Pública de Paraupeba, CONCEP, conceda o município de Paraupeba. O relator da matéria, deputado Eduardo Zé Vida, opina pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão, o projeto. Incerça a discussão. Em votação, pareci. Em votação, o projeto. Senhores deputados. Não tem? Acabou. Esse é nominal, não é? É. Em votação, o projeto é pelo processo nominal. Como vota o deputado professor Cleide. Voto sim, presidente. Como vota a deputada Kiarabian Dini. E esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei 914-2023. Sobre a mesa, requerimentos. 3.284, em turno 1, de autoridade do deputado, do delegado Cristiano Xavier. 3.289, 3.290, em turno 1, de autoridade do deputado Caporezo. 3.378, em turno 1, de autoridade do deputado, da comissão de participação popular. Em votação, os requerimentos. Os deputados com aprovam. Qual que é o meu? Eu sei. Mas eu tenho que aprovar isso aqui. Em votação, os requerimentos. Os deputados com aprovam. Permanece como se conta. Está aprovado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado professor Cleide, considerando o requerimento de autoria deste deputado. Em votação. Assuma a presidência e coloque em votação o requerimento número 3.317-2023. O senhor gostaria de fazer a leitura do requerimento? Então, em votação o requerimento. A deputada e os deputados que concordam permaneçam. Como se encontra, está aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Agora é só os requerimentos aqui. Requerimento do deputado Eduardo Bechia. O deputado que subscreve requer nos termos regimentais seja formulado o voto de concatulações com a segunda DRPC de Itajubá na pessoa do delegado de polícia Alexandre Valentim Boari de Souza e também dos demais policiais conforme relação do requerimento. Também o deputado Betão. Seja encaminhada à Polícia Militar Minas Gerais a pedir providência para que seja instalada em caráter emergencial uma unidade móvel da Polícia Militar com a presença constante e permanente efetiva policial no meio do patrulhamento sensível, bem como a instalação de câmaras de olho vivo. Também o deputado Betão. Seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar a pedir providência de formações que seja apresentada quais são as ações que estão sendo executadas e o planejado convite de garantir o devido patrulhamento sensível por parte da Polícia Militar nas mediações da Avenida Andradas e da Rua Barão de Cataguás. Aquele meio da delegada Cheira seja formulado o voto de concatulações com os policiais civis do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora pelo empenho, cuidado e dedicação na Operação Sepulcro Ação no Laboratório de Tecnologia contra Lavar Dinheiro visa o combate ao crime organizar a trava de droga e lavar dinheiro na zona da mata pela excelente atuação e resultado da operação. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Senhores deputados e a deputada que aprova permanência como se encontra, aprovado. Dê os meus reclutados. Boa tarde. Professor Cleiton, que era, está por conta. Total. Ah, tá. Eu quero falar muito sobre isso. Espera aí. Agora ainda, espera aí, só um pouquinho. Vou xingar o Cleiton. Por quê? Confere o nome da servidora que agrediu a deputada. O povo está no mandamento desesperado aqui. É. Quem quer? Foi de maneira... É. Passa, presidente, os trabalhos ao deputado professor Cleiton para que eu possa ler, fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. Solicito ao nobre deputado que faça a leitura dos requerimentos para, posteriormente, colocarmos em votação. Ok. Primeiro requerimento, seja formulado voto de concatulações com os profissionais militares do Estado de Minas Gerais de Goiás, pelo brilhante trabalho realizado em 16 de 8 na Vila Monticelli, em Goiânia, que resultou na prisão de dois indivíduos e na pressão de 38 quilos de cocaína, 42 quilos de material pulverizado branco, cinco recipientes. Seja dado ciência ao governador ou comandante-geral daquela unidade federativa. Também que seja formulado voto de concatulações com a juiz de direito titular da vara de custódia, a doutora Ana Cláudia Veloso Magalhães, por conduzir de forma brilhante a audiência de custódia do processo constante, demonstrando firmeza em sua decisão, argumentando pontos essenciais para a garantia da ordem pública e proporcionando justiça a homologar a prisão e flagrante dele de dois custodiados. Também que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja o pedido de providência para notificar com urgência o Instituto Elo quanto à imediata suspensão dos editais de contratação para o Supervisor de Segurança e Diretor de Segurança. Também que seja encaminhado a Secretaria de Justiça e Segurança Pública o pedido de providência para assegurar que todas as unidades sócio-educativas do Estado tenham o efetivo mínimo de agentes de segurança sócio-educativo necessário para evitar as situações ocorridas em 24 de julho de 2023 no Centro Sócio-Educativo Santa Helena. Também que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública o pedido de providência para reavaliar o modelo de cogestão é implantado, principalmente tendo em vista que o poder de polícia não pode ser terceirizado e que as atribuições do cargo da carreira de agente de segurança sócio-educativo têm natureza de atividade exclusiva de Estado. Também que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública o pedido de providência para afastar o senhor Wilson Alves Pereira Júnior da função de superintendente de atendimento ao adolescente uma vez que incitada a atividade possui atribuições de gerenciamento de recursos humanos sendo que enquanto a direção de Uberaba respondeu ao processo pelo crime de ameaça a um servidor, então seu subordinado. Também que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública o seu justo pedido de providência para que um dos critérios a serem observados em eventual remoção do agente de segurança sócio-educativo que seja do mínimo impacto na vida social e de sua família. Também que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública o seu justo pedido de providência para cumprir bem como orientar toda a equipe técnica da Secretaria que assim também o faça o disposto para o segundo do artigo 4º da Lei 15.302 de 10 de agosto de 2004 que estabelece as atribuições do cargo da carreira de que trata essa lei tem natureza e atividade exclusiva do Estado também que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública o seu justo pedido de providência para que as atividades de vigilância, segurança, escolta, contenção, busca, pessoal e em alojamento, bem como a direção de viaturas no estabelecimento de atendimento das medidas sócio-educativas sejam realizadas exclusivamente por agentes de segurança sócio-educativo também que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública o seu justo pedido de providência para garantir o fornecimento perene de equipamentos de proteção individual ao agente de segurança sócio-educativo para o bom exercício de suas atribuições e treinamento visando resguardar sua própria segurança e da unidade de trabalho considerando denúncia de falta de equipamentos também que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública o seu justo e ao Ministério Público de Minas Gerais em Belo Horizonte pedindo providência para adotar as medidas que cabiam visando a apuração dos fatos relatados no REDES conforme o número de anexo ocorridos nas dependências do Centro de Sócio-Educativo Santa Clara em Belo Horizonte quando monitores do Instituto ELO em tese praticando desvio de função exercendo atividade típica de agente de segurança sócio-educativo flagrando nos pertences de adolescentes oito cigarros de substância semelhante à maconha bem que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública em Belo Horizonte pedindo providência sobre os modelos de funcionamento das unidades sócio-educativo no Estado destacando quantas e quais funcionam sobre a gestão direta e quantas e quais funcionam sobre a gestão híbrida em parceria com associações privadas sem fim educativo se existe planejamento e previsão de suspensão parcial ou total dessas atividades de unidades atualmente em funcionamento também que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública seja justo pedindo providência para adotar as medidas que cabiam para a criação de serviços de entendência nas unidades do sistema sócio-educativo também que seja realizada visita à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para que sejam tratados diretamente com o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Rogério Greco assuntos relacionados ao sistema sócio-educativo do Estado a exemplo da expansão da chamada cogestão com a consequente delegação do poder de polícia a entidade sem fins lucrativos também que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública seja justo pedindo providência para abster de zelar pela ordem disciplina e segurança no interior dos centros de internação sem a participação direta dos agentes de segurança sócio-educativo também que seja encaminhada ao Secretário de Justiça e Segurança Pública e à Secretaria de Atendimento e Socio-educativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedindo informações quanto à quantitativa cautelada em todo o Estado mês após mês e ainda dividido por unidade quantitativo de agentes de segurança sócio-educativo de carreira lotada em cada unidade nos últimos três anos quantitativo do tipo de EPIs adquirido bem como local e armazenamento e validade considerando o disposto do inciso 14 do artigo 100 do regimento interno esse aqui eu quero conversar com você tá tem que dizer esse que ele tá eu tô caminhando aqui o que eu vou ver essa polícia pode mandar ver pode e aí eu tô tomando isso também o último requerimento deputado que subscreve requer de vossa lenda os termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência para proceder à apuração dos graves crimes perpetrados contra a deputada estadual Chiara Biondini praticados por Sueli Lisboa ex-assessora da deputada estadual Macaia Varisto conforme amplamente divulgado pela imprensa durante reunião ordinária de plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 31 de 8 de 2003 a citada ex-assessora que encontra-se encontrava-se irregularmente na antessala do plenário atacou verbalmente a deputada estadual Chiara Biondini chamando-a de racista fascista e homofóbica as condutas amoldam-se a diversos dispositivos da legislação nacional como os delitos de injúria calúnia e difamação previstos nos artigos 138 e 140 do Código Penal Brasileiro o delito de violência política de gênero previsto no artigo 326b do Código Eleitoral e os ditamentos da Lei Federal 14.092 de 2021 que estabelece normas para prevenir reprimir e combater violência contra a mulher a deputada estadual Chiara Biondini oportunamente indicará as testemunhas que presenciaram o ocorrido esses são os requerimentos senhor presidente em votação os requerimentos a deputada e os deputados que concordam permaneça como se encontram estão aprovados os requerimentos devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues não estou precisando ser liberado vou desconvocar vou desconvocar eu faço eu faço eu faço tem que assinar até amanhã presidência presidência gostaria de agradecer a presença e a contribuição de sempre do deputado professor Cleito e não só por compor o coro e ajudar a votação dos requerimentos que estavam parados desde semana passada agradecer a presença da justa colega deputada Chiara Biondini e dizer que publicamente deputada Chiara Biondini eu lamento profundamente os fatos ocorridos com vossa excelência agora na quinta-feira próxima passada onde vossa excelência não só sofreu uma série de ataques verbais mas como foi desacatada no exercício de suas funções dentro do próprio plenário situação que jamais poderia acontecer aqui nesta casa e por uma ex-assessora que sem permissão sem autorização da própria polícia desativa ingressou na antessala do plenário vossa excelência não só conta com a minha solidariedade mas também com a elaboração do requerimento porque eu entendo que vossa excelência a pessoa precisa responder na forma da lei todos os ataques porque se vossa excelência não tomar nenhuma providência ou se nós não tomarmos nenhuma providência a pessoa se sente impune e a impunidade faz com que ela venha praticar outros crimes ou algo semelhante portanto vossa excelência não só tem o apoio a solidariedade mas as providências que a comissão estará tomando não só essa como outras nós não vamos aportar outros requerimentos aqui devido ao professor Cleito já está com o tempo dele já estourado mas vossa excelência tenha nesse presidente todo o apoio todo o amparo e não só o apoio o amparo de solidariedade mas providências efetivas por parte da comissão de segurança pública dessa casa vossa excelência tem a palavra muito obrigada presidente boa tarde bom dia bom dia deputado professor Cleiton uma situação da agradável mesmo obrigada pelo apoio mas quero falar de uma outra situação aqui rapidamente feliz de estar nessa comissão de segurança pública momento oportuno onde a esquerda sempre muda os fatos numa briga entre bandido e polícia eles sempre falam que a polícia está errada e que o bandido está certo e não seria diferente com o presidente Lula hoje o ex-advogado do Partido dos Trabalhadores e atual ministro do STF Toffoli anula provas e diz que prisão de Lula foi erro histórico erro histórico foi torná-lo elegível novamente um dia triste nosso país realmente está com inversão de valores nosso país realmente está invertido o que é certo o que é errado mas a gente seguirá juntos isso aqui presidente deputado sargento rodrigues lutando pelo que a gente acredita e tentando defender as nossas pautas obrigada e é isso agradeço a intervenção da luz colega deputada Chiara Biondini e quero corroborar aqui com as falas de vossa excelência dizendo o seguinte não há como tapar o sol com a peneira todos os brasileiros sabem que Dias Toffoli foi advogado do PT cerca de uma década e meia 15 anos advogado e militante do Partido dos Trabalhadores que infelizmente para eu diria para a ruína do país se tornou ministro do STF e agora é mais uma forma de pagar os favores que o ex-presidiário de nove dedos fez com a sua condução ao cargo de ministro do STF é vergonhoso para o país todo e qualquer cidadão pelo menos de inteligência mediana no país sabe que isso é muito escancarado ou seja o ministro Toffoli ao anular dizendo que é um erro histórico erro histórico foi o que fizeram com o país quando permitiram que um também indicado do Partido dos Trabalhadores pudesse simplesmente anular condenações em três instâncias não se anula condenações em três instâncias e o próprio ministro Marco Aurélio de Mello disse isso claramente olha alegar a questão da territorialidade ou seja se a cidade o estado a comarca que houve a condenação não era devida isso os advogados devem fazer durante o curso processual e vai alegar ali durante uma fase processual que aquela comarca não era a comarca competente para julgar o réu só que depois que julga e ocorre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória não há o que questionar mas mais uma vez a mão amiga do ex-presidiário de nove dedos eu jamais chamarei cidadão de presidente da república porque um presidiário jamais poderia presidiário nas condições dele nas condições de ter dilapidado o patrimônio público nas condições que figura figurou como chefe da maior organização criminosa que assaltou os cofres públicos desse país jamais uma pessoa dessa pode ser chamada de presidente da república então o ex-presidiário foi beneficiado por outro amigo ao anular os processos que jamais poderiam ter sido anulados da forma que foi anulado por mais um indicado do partido dos trabalhadores é vergonhoso para o país é vergonhoso para o cidadão que trabalha mês a mês que pega onde lotado vê uma notícia como essa sabendo que um criminoso daquela estirpe foi mais uma vez beneficiado pelos amigos da corte pela ordem presidente inaceitável erro histórico foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro até hoje pessoas presas tornando as eleiras eletrônicas mães que estavam ali na porta de quartéis imagens que sumiram de forma muito estranha no dia 8 de janeiro isso é vergonhoso é isso que os ministros deveriam estar fazendo procurando saber e defender se está dando os de bem de verdade que foram presos inocentemente e que a última que estava presa saiu há pouco tempo e muitos ainda com tornozenelas eletrônicas ao invés de ficar aí reparando o irreparável então um dia vergonhoso para o nosso país um dia vergonhoso para a justiça mas seguiremos firmes agradecemos a contribuição da luz colega deputada Chiara Biondini e na terça-feira próxima eu vou orientar aqui os consultores para que a gente também possa completar os requerimentos solicitar que a polícia legislativa faça a entrega do vídeo a vossa excelência o mais rápido possível porque isso é documento isso é prova que vossa excelência precisa ter em mãos para quando ser solicitada pela polícia civil então a polícia legislativa tem o dever o mais rápido possível de entregar as imagens onde vossa excelência é vítima de tantos xingamentos e tantos crimes praticado pela ex-assessora do deputado da macarré cumprida cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária desconvoca a reunião extraordinária prevista para as 14 e 15 horas determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado obrigado e aí e aí Obrigado.